Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui em nosso canal. No vídeo de hoje estarei compartilhando com vocês, para que nós podemos ouvir e recordar, os louvores do cantor Isaac Silva. O título da lipê é Agradeço ao Senhor, este lipê que irá aparecer aí na tela. É ele que nós iremos ouvir e recordar. Até mais. Deus abençoe a todos. Eu devo agradecer, sou a meu Deus o nosso Salvador. Agora sou feliz, porque com Ele eu também estou. Eu era tão errado, o caminho certo Ele me mostrou. Pois tudo acabou, então eu agradeço ao meu Senhor. Pois tudo acabou, então eu agradeço ao meu Senhor. Agradeço ao meu Senhor, agradeço ao meu Senhor. Eu me vi tão desesperado, desequilibrado, eu fui um sofredor. Eu devo agradecer, sou a meu Deus o nosso Salvador. Agora sou feliz, porque com Ele eu também estou. Eu era tão errado, o caminho certo Ele me mostrou. Pois tudo acabou, pois tudo acabou, então eu agradeço ao meu Senhor. Eu agradeço ao meu Senhor, agradeço ao meu Senhor. Eu me vi tão desesperado, desequilibrado, eu fui um sofredor. Agradeço ao meu Senhor, agradeço ao meu Senhor, agradeço ao meu Senhor. Agradeço ao meu Senhor, agradeço ao meu Senhor. Pela manhã das aves ouço cantar. Quando contemplo o sol que assola a colina. Quando contemplo como meu Deus os criou, por isso eu tenho o que dizer com toda minha alma. Como meu Deus, muitos que servem a Deus de madeira, Deus de gerço e até mesmo de metá. Se locomovem porque são carregados, mas o meu Deus tem seu trono lá na glória. É um Deus de madeira. É um Deus vivo que ouve as minhas orações. Por isso eu tenho o que dizer com toda minha alma. Como meu Deus. Como meu Deus, não há Deus. Como meu Deus. Quando Elias enfrentava os profetas. Que pediam fogo a baal. Eles clamavam até os corpos sangrarem. Mas o seu Deus não havia fogo enviado. Mas Elias, muito sereno, orou aos céus. A Jeová que do céu fogo enviou. Na presença de meu Deus. Na presença de meu Deus, treme a terra. Como meu Deus. Não há Deus. Como meu Deus. Como meu Deus. Não há 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 Deus. Senhor. O cidade. Nesta igreja. Não há Deus. Deus, 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 Deus te abençoe. Sempre, sempre unidos Pregar o amor de Jesus E levar a semente A semente que dá vida e luz Os enfermos que vivem costados Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh, cidade Desta igreja Meditas no teu grande valor És sentinela de Cristo És guerreiro de valor E de levar a semente Pois Cristo foi quem te ordenou Sobre os mares do norte com as terras Proclamai que Deus é amor Sobre os mares do norte com as terras Proclamai que Deus é amor Eu olhando o céu tão lindo Começo a me alegrar Foi meu Deus Foi meu Deus com seu poder divino Que tudo criou Tudo, tudo formou É por isso que eu canto glórias É por isso que eu louvo a Deus É por isso que eu louvo a Deus É por isso que os pássaros Corxeiam tão felizes É por isso que eu canto glórias 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 É por isso que eu louvo a Deus É por isso que eu louvo a Deus É por isso que eu canto glórias É por isso que eu canto glórias É por isso que eu canto glórias É por isso que eu louvo a Deus É por isso que eu canto glórias É por isso que eu canto glórias Cadê? Olha vê de quanto meu Jesus fica Ele é amigão de quantos dele tem fé Resta de ser jovem tudo aqui praticar Deixa essa de lado e vem comigo cantar Vícios e drogas tudo aqui deixarei Serei o jovem crente pois Jesus encontrei Cinemas, boates tudo agora deixei Encontrei o amigão que é Jesus o meu rei Quando a gente pensa que tudo certo está Está tudo errado, ninguém quer consertar Você é muito jovem não quer se preocupar Cuidado com o diabo ele quer te arrasar Vícios e drogas tudo aqui deixarei Serei o jovem crente pois Jesus encontrei Encontrei cinemas, boates tudo agora deixei Encontrei o amigão que é Jesus o meu rei Lá, 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 Como muitos outros hoje podes dizer Eu sou um jovem crente e pra Jesus vou viver Vícios e drogas tudo aqui deixarei Serei um jovem crente pois Jesus encontrei Cinemas, moates, tudo agora deixei Encontrei um amigão que é Jesus o meu rei Encontrei um amigão que é Jesus o meu rei Encontrei um amigão que é Jesus o meu rei Encontrei um amigão que é Jesus o meu rei Encontrei-me Tua graça Jesus eu quero sentir Teu amor Não me deixes afastar-me de Ti Descanso eterno eu espero, Senhor Oh, eu quero ir ao lindo por mim Jesus, Teu amor é sublime Tu és o meu guia e eu Mais salvas no mundo redim Oh, quanto és amável Jesus Jesus, eu quero sentir Teu amor Senhor, não me deixes afastar-me de Ti Descanso eterno eu espero, Senhor Oh, eu quero ir ao lindo por mim Oh, eu quero ir ao lindo por mim Oh, eu quero ir ao lindo por mim O tempo triste passou Agora alegre estou Pois a minha alma cansada Pois a minha alma cansada Que errando que andava Jesus libertou Cristo me deu vida em ti Poder me deu pra vencer Poder me deu pra vencer Poder me deu pra vencer Ah, ah, ah Embr copei em todos os dardos Que inflamados o maligno joga Tudo passou por a mim Só permanece Jesus Sei que terei vida eterna Se nesta terra fiel eu andar Liberto do vício estou Pois Cristo já sepultou Todos os pecados que eu tinha E a minha vida liberta está Muito obrigado Senhor Grato serei sempre a ti Faz-me um passo de bênçãos E que o mundo veja Teus feitos em mim Uma palavra eu direi Para quem não tem Jesus Cuidado muito Cuidado Pois o diabo quer te destruir Mas com Jesus ao teu lado Será leve o fardo Poderá nos resistir Poderá nos resistir Quando a Angélica O trombeta neste mundo Estrugir O meu nome ouvirei O meu nome ouvirei, Jesus, chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando ouvi Jesus meu nome proclamar. Glória, 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 aleluia, o meu nome ouvirei, Jesus, chamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei, Jesus, chamar, Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei, Jesus, chamar, passarão a terra ao mar, mas permanecerá, Jesus, Que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei, Jesus, chamar, glória, aleluia, o meu nome ouvirei, Jesus, chamar, glória, aleluia, aleluia, Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser e pra mim ouvir o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá no salto dos céus fluir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar. Aleluia, 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 aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. E a paz em triste solidão não tinha paz nem luz, caminhava na perdição. Eu vivia como um desgraçado, deste mundo ingrato e cheio de maldição. Fui parar um dia dentro de uma prisão. E uma voz me disse, conta em teu coração. Esta voz suave que estava a me falar. Era Jesus querido e por seu amor me quis salvar. Caminhando em minha nova vida. Estou liberto agora. Alcancei guarida em Jesus meu Salvador. Para o céu, país de descanso. Morada dos santos. Morada dos santos. Caminhando, caminhando vou. Estou liberto agora. As algemas do tentador. E com minhas mãos livres. Levo a palavra do Senhor. Liberto estou dos vícios. E deste mundo de horror. Caminhando sigo. Caminhando para o céu eu vou. Vamos caminhando ao encontro do Senhor. Vamos caminhando ao encontro do Senhor. Vamos para a glória que Jesus nos preparou. Com a Bíblia na mão. Vamos sem temor dizer a este mundo Que Jesus é o Salvador. Que Jesus é o Salvador. Breve se ouvirá o tocar da trombeta e o Senhor voltará. Ó pecador, bendito sem tardar, te entrega a Jesus e nos selvas morar. Pelos olhos da fé, já estamos a ver. A trombeta soa e o Senhor descer. Vamos caminhando ao encontro do Senhor. Vamos para a glória que Jesus nos preparou. Vamos para a glória que Jesus nos preparou. Dizê a este mundo. Que Jesus é o Salvador. Que Jesus é o Salvador. Agradeço-te, Senhor, por mais um ano Um ano que passamos juntos a te louvar Muitas foram as lutas que nós enfrentamos Mas hoje é dia de vitória, Senhor, quero te louvar Louvarei-te nas alturas, louvarei-te sobre o mar Hoje é dia de vitória, Senhor, quero te louvar Bençãos e mais bençãos tu nos dispensaste Bençãos tão maravilhosas que só vem de ti E este conjunto hoje vem dedicar-te Pela vitória alcançada, toda gratidão aqui Na parede nas alturas, louvarei-te sobre o mar Hoje é dia de vitória, Senhor, quero te louvar Nunca nos sentimos só nesta peleja Pois em oração ficamos a esperar Qual raio de sol que aquece a natureza Os raios de tua bondade, hoje fazem-te nos cantar Na parede nas alturas, louvarei-te sobre o mar Hoje é dia de vitória, Senhor, quero te louvar Hoje é dia de vitória, Senhor, quero te louvar Hoje é dia de vitória, Senhor, quero te louvar Hoje é dia de vitória, Senhor, quero te louvar Hoje é dia de vitória, Senhor, quero te louvar Jesus Só somente tu és a razão de minha vida Eu Sem tua graça não poderei caminhar Vem, som da meu coração pra ter força e guarida Para que descanse e com ternura possa te amar Jamais me detrarei Jamais me detrarei Do mundo de ilusão A Cristo entreguei Todo meu coração Não sei, quando será a tua volta pra levar-me. Mas, eu te espero e desejo te encontrar. A vida e a primavera, tudo passa de repente. Mas, além da vida, uma outra vida, tudo irás virar. Jamais me lembrarei do mundo de ilusão. A Cristo entreguei todo o meu coração. Jamais me lembrarei do mundo de ilusão. A Cristo entreguei todo o meu coração. Jamais me lembrarei do mundo de ilusão. Jamais me lembrarei do mundo de ilusão. Jamais me lembrarei do mundo de ilusão. Jamais me lembrarei do mundo de ilusão.